Vai, parceiro, vai! Vai, você é primeiro! Pode ser, pode ser! Mão negra! Mão negra! Baixinho, Paulo! Baixinho, Paulo! Você é o primeiro! Você puxou o primeiro, Paulo! Deixa, deixa, deixa! Vem ao invés de tudo! Vem ao invés de tudo! Dá o fim de força! Des Boarders da Bageia! Quem é Santos da Bageia Já ganhou um esporte! Saiba mais de volta! Olhei! Não, 2 Bruno! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Yeah! tu estenders! Vai lá! Vai suger! Vai sur os vós! Tocque é para ir para a guerra, vale a guerra! Boa! O que é isso? PUSH! 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 PUSH!